A todos do canal Estamos aqui finalizando o serviço da embreagem do Axe Certo? Passar pra vocês aí É o seguinte Quando você troca a embreagem do carro Você tem que calibrar a caixa Certo? Olha o que ocorre Vou ter que fazer aqui um Tipo uma demonstração aqui pra vocês Ó Esse vídeo vai ser um pouco extenso Mas vou explicar aqui Segura um pouquinho aí, cabra É o seguinte Geralmente quando você troca a embreagem do carro Ele não engrena O Axe automático ele não engrena O que é que tem que ser feito? Tem que calibrar a caixa Ok? Tem que calibrar a caixa E um detalhe importante Deixa esse painel aqui apagar um pouquinho Pronto, vamos lá Aí quando você liga aqui a chave Só vou dar uma demonstração pra vocês Certo? Ele entra já Tá vendo? O correto é entrar no automático Tá vendo esse aqui? Ele tem que entrar no automático Aí eu tenho certeza Que esse carro ele vai engrenar normalmente Ou no automático ou manual Se quando eu ligar logo a chave Ele ligar no M Fazer isso aqui Eu liguei a chave do carro Ele foi pro M direto Esse carro ele não vai engrenar Certo? Já tenho essa dica pra vocês Ou que a embreagem esteja com problema Ou quando você troca a embreagem Então o que é que tem que ser feito? Certo? Ele vai tá assim Vou explicar o que é que tem que ser feito Ó O manete tá puxado O axe tem um problema sério Velho Numa válvula Do manete Um sensor lá Que fica na cuica Do primeiro eixo Do lado esquerdo 90% dos axes Ele não acende Você tá vendo lá Aqui o P de freado Não está lá Ó Então o carro tá travado Mas não tá acionando O que é que você vai fazer? Como o carro não engrena Você trocou a embreagem agora Ou nova Ou remã Você vai precisar Calibrar a embreagem Certo? Mas pra isso Esse P tem que tá ali no painel Ó lá Tem um do ABS amarelo Ele tá logo ali do ladinho ali Eu vou pedir pra mostrar aqui Aonde é Eu já disse a você Que é na cuica Do primeiro eixo Do lado esquerdo Pronto Eu vou pegar ali Pra mostrar pra você Um momentinho Estamos já aqui Amostra esse soquete aí Ó lá Você vai ter que tirar da cuica Do lado esquerdo Que é o lado motorista No primeiro eixo Ela fica aí Aí você vai ter que Jumpear isso aí Jumpeia pra mim aí Faça favor Pronto Pronto Pode ir Vou mostrar como é que vai ficar lá No painel Se você não fizer isso Você não consegue calibrar a caixa É porque pra calibrar a caixa O carro tem que tá com o manete Puxado Por quê Porque quando você tá calibrando O carro passa todas as marchas Sozinho Ok Você tá vendo aí Ok Pronto Aí você Faça favor caverna Vamos calibrar essa caixa aqui O carro tá bom Mas já Mas eu vou poder Passar aqui Pro Nossos amigos do canal Certo Deixa eu ver se eu consigo Pronto Aí agora Eu tô com o manete puxado Olha lá Só porque eu jumpeiei lá Olha o P lá Tá vendo O P já ficou lá O carro tá fazendo leitura Automático E tal Mas eu tenho que tomar cuidado Com esse aqui Eu vou funcionar o carro Logo aqui O carro tá bom Tá vendo o alar Mas eu vou Eu vou Carregar esse balão aqui Chame o Edilberto pra mim Ele tá com a mão limpa Chame ele ali pra mim Faça favor É o Edilberto Ele tá com a mão limpa Eu vou pedir pra alguém Segurar essa câmera aqui Pra poder eu tentar Fazer o trabalho aqui Pra vocês entenderem Pronto aí meus amigos Eu estou com O balão carregado Certo Faz de conta Imaginem na mente de vocês Que aí não é um A É um M Quando você troca A embreagem do carro Ele já cai no M Certo Em vez do A É um M Certo Então vamos tentar calibrar a caixa Eu acho que Eu vou fazer isso aqui Porque até motorista E pode fazer Não só mecânico Como é que você vai calibrar A gente já jampiou lá Porque não tá marcando Tem que tá o P ali O ponto fundamental é o P Se não tiver o P A caixa não vai calibrar Eu vou dar o celular Você vai ter que pegar Minha mão aqui E ao mesmo tempo Pegar o painel Tá filmando aí Não precisa pegar a mim não Segura aqui assim Certo? Segurou? Segura aí Pronto Aí agora Tente pegar aqui Tá pegando aqui Isso aqui Tá pegando minha mão aqui Ao mesmo tempo E o painel do carro lá Tem que pegar tudo Ao mesmo tempo Tá pegando? Tá pegando Sua mão e o painel Pronto Ótimo Aqui ó pessoal Você tem que apertar Esse botão aqui Tá pegando Esse botão aqui E agora ligar a chave Aqui ó Ao mesmo tempo Deixa eu ver se ele foi Foi Aqui ó pessoal Pega aqui dentro agora Venha com o celular ligeiro Um M e um A Tá calibrando a caixa Certo? Tá calibrando a caixa Eu tô seguro aqui Tá vendo? Quando aparecer um N Pode focar lá Pode focar ali Pronto Ó a zoada pessoal Pronto Eu dou na partida no carro Pronto Agora o carro vai começar A passar as marchas sozinho Ó Não sei se vocês estão Dando por ouvir aí No vídeo O carro tá passando as marchas aí Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Passando as marchas pessoal Ó Pronto Apareceu N Automático Posso tirar o dedo Já tirei o dedo aqui Fecha aqui rapidinho Pode ficar aí mesmo Já tirei o dedo daqui Ok O carro tá calibrado aqui Não tem mais problema nenhum Agora Tá vendo? Você tem que tomar cuidado Com o A também Tá vendo? E aqui ó Só vou deixar mais uma dica Às vezes Quando você aperta o dedo aqui No botão do lado de cá E você funciona Para calibrar a caixa Não vai Não fica aquele N O M pequenininho Não vai O que é que você tem que fazer? Manda desligar a chave geral Desliga a chave geral Dá uns 5 segundos Mais ou menos Liga a chave geral E tenta de novo Se caso não for Você desliga a chave geral De novo E tenta de novo Na terceira vez Com certeza ele vai Isso se caso Você trocar logo a embreagem Logo você toca a embreagem Se caso Se a sua embreagem Estiver com problema Certo? Se ela estiver com problema Você pode desligar a chave geral Que ele não vai calibrar Você pode botar o scanner Ele não vai calibrar Então se você tentar Num axo Calibrar a caixa de marcha O procedimento que eu fiz aqui E ela não for O seu disco Está com problema Certo? Ou o servo está com problema Certo? Fique bem claro isso Você só consegue calibrar Se a embreagem Se o servo estiver bom Certo? Quando eu cortou A gente acabou de botar a caixa aqui Eu fui calibrar a caixa Não Não consegui calibrar O que foi o que eu tive que fazer? Desliguei a chave geral Liguei novamente Tentei Ele não foi Na segunda vez Tentei Ele não foi Aí na terceira vez Eu tentei Desliguei a chave geral Botei Aí ele calibrou Aí quando ele calibrou Eu tentei sair com o carro Não estava fazendo As marchas Automaticamente Aí botei em manual Fiz manual Depois voltei Para automático Aqui no botão Aqui ó Voltei manual Depois voltei automático Aí ele começou A fazer as marchas Normalmente Se caso você Fizer esse procedimento Que eu acabei de dizer agora De você botar manualmente Aqui Ele não for Desliga a chave geral Já que a caixa já foi calibrada Desliga a chave geral Liga de novo Pronto Um detalhe Que eu vou botar num vídeo Aí E vou dizer aqui pra vocês Lembrando Que a haste Que fica lá no garfo E fica no cevo O comprimento dela É de 130 a 134 milímetros Ok O comprimento da haste É de 130 a 134 milímetros Certo Já está gabaritado Se caso ficar maior do que isso Ou o carro ficar patinando A embreagem Infelizmente Vocês vão ter que pagar Lá na Mercedes Porque lá na qualquer Concessionária da Mercedes Para poder Botar o gabarito Para poder calibrar a haste Ok Fica a dica aí A gente está com um carro bom Se quiser descer Pode descer Que eu vou Mostrar aqui o pessoal do canal Tire lá pra mim O fio Só tira o fio E me aguarde aí Só que eu vou testar aqui rapidinho Fecha a porta pra mim Faça favor Ele vai tirar o fio lá Pronto Tirou o fio Ok Vou testar aqui Só pra vocês verem Eu já estou no automático Estou na garagem aqui E eu vou sair aqui Certo Como eu calibrei Ele entra logo na primeira Mas aí já foi a segunda Ó Ó como o carro sai Ó O carro A embreagem contava com problema Eu saio Fiz até um vídeo O carro sai pulando Ó Ó Tá vendo Um carro em grena suave Ó Tá vendo Já botei a quinta Só botei ali Tá vendo O carro dá uma reduzida Ok Todos do canal aí Se inscreva no nosso canal Quem vê esse vídeo Compartilha aí Como é extenso Pra poder ficar bem feito Tá vendo Como é que é aí Ó Ó O carro em grena suave Tá igual o novo Tá igual o novo Não estou dizendo Porque a gente já conhece o carro Esse carro foi comprado novo A gente tem outros acos A gente sabe Ó Como o carro está trabalhando bem Só pra vocês terem ideia Certo Como é que Que o carro está Ok Então a todos aí do canal Dá um like Certo Se inscreve no seu canal Nosso canal aí Compartilha A todos que veem esse vídeo aí Certo Por favor aí Se inscreva aí Pra fortalecer o nosso canal Ok Aqui fica Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um forte abraço aí A todos aí Tchau